...e participa. Olha o Joaçaba chegando, mas se pode ser bom... GOOOOOOOL de Joaçaba! VICO! Camisa número 18, ele recebe uma bola limpa na cara do gol, cara a cara com o Ângelo, ele toca para abrir o placar. Vinícius, VICO, 1 para Joaçaba, 0 para Campo Mourão, olha a bola do bigode, trabalhada, colocou boa, a bola no espaço e a bola do Gui, né? Gui para o VICO, no fundo do gol, Joaçaba espeta, a equipe de Joaçaba machuca o Campo Mourão, agora Sandrinho para a cara aberto, 1 Joaçaba, VICO, 0 Campo Mourão.